Mas eles seguem com as transformações. Agora, na loja da Biotipo Jeans, a família ouve as preciosas dicas de Gustavo Sartre. Oi, Ada. Oi, pessoal. Tudo bem? Chegou a hora de vocês renovarem o estilo e eu vou mostrar todas as tendências e novidades da calça jeans mais desejada do Brasil. Vamos lá? Por favor, por aqui. E pra nos ajudar aqui na loja da Biotipo Jeans, estão com a gente as duas dançarinas do programa. A Karina e a Fernanda. E eu quero começar falando pra você de casa que é baixinho, hein? Presta atenção qual é a calça que serve pra alongar a silhueta. Vamos ver aqui o modelo que a Karina tá vestindo. Então, repare você em casa que essa calça tem a cintura mais baixa. Olha como o cos dela é mais baixo e, portanto, alonga o tórax. Agora, lá embaixo, você vai ver que o comprimento dela é mais longo, justamente pra não reduzir o comprimento das pernas. E, portanto, deixar a silhueta da mulher mais longa, mais longilínea. Agora, vamos ver os detalhes dessa calça? Aqui você vê uma construção especial no cos. Olha que bacana esse detalhe, como fica moderno, como fica contemporâneo. E aqui, três botões. Vira, Karina, pra gente mostrar na parte de trás. Você em casa também vai reparar aqui o detalhe cruzado nos bolsos. E a fivela, olha, substituindo a etiqueta da Biotipo Jeans. Agora, gente, quais serão as tendências do jeans agora pro verão 2012, hein? Eu tô aqui com a Fernanda e a gente vai mostrar uma das principais tendências da estação. Vamos ver o detalhe da calça aqui da Fernanda. Do lado, você tá vendo o detalhe de brilho, tá vendo? Você vê o mesclado do dourado com o strass. E veja os pontos de luz, né? Vários pontos de luz nessa calça, que é justamente outra tendência da estação. Vira um pouquinho, Fernanda. Vamos mostrar na parte de trás que linda que é essa calça jeans, com os detalhes nos bolsos aqui, strass, metalizado. Isso, gente, é uma interferência anos 70, viu? O brilho da era disco voltando com tudo na moda. Fernanda, obrigado porque agora chegou a hora da nossa família escolher o jeans certo pra vocês. Preparados? Vamos lá? Legal. A família se anima com as dicas do consultor de moda da Rede Record. Olha só as nossas meninas de olho nos shorts jeans. Afinal de contas, lá na Bahia é um calor danado, não é, Ada? Mas olha, se você de casa ainda pensa que shortinho jeans é algo básico, dá uma olhada nesse aqui que a Karina tá mostrando pra você. Olha, de frente você já vê que é uma peça totalmente diferente. Agora, vira pra gente mostrar atrás, Karina. Então, olha só aqui quantos detalhes diferentes. Tem aqui botão, tá vendo? De strass, tem fivela dourada, é muito legal. E tem uma construção toda especial. E o detalhe principal desse short, gente, vira um pouquinho de lado, Karina. Olha, tá vendo essa pence aqui? Isso faz empinar o bumbum. Então, se você de casa quer parecer com o bumbum mais empinadinho, esse é o short ideal pra você. Agora, olha só, todo mundo feliz e elegante usando a calça jeans mais desejada do Brasil, hein? E você de casa também pode ganhar presentes da Biotipo jeans. Pra isso, corre no portal R7 e vai lá no meu blog de moda. O blog do Gustavo Sartre, que é muito fácil participar. Gente, foi um prazer recebê-los aqui, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, tchau. E tem um presente especial dentro da cômoda. Acho bom vocês abrirem a cômoda. Abra a cômoda. Olha isso. Olha só. Olha só. Tá cheia de peças da Biotipo jeans. Agora, vocês têm uma moda com a calça jeans mais desejada do Brasil. Olha, olha, que lindo.